Como usar o Google Drive no celular Android? Fiquem comigo até o final que estarei falando para vocês como compartilhar arquivos, ok? Antes de começar aqui pessoal, queria pedir a vocês para deixarem like aí para ajudar o canal Se inscreva também, ative o sininho, dê notificações Que toda vez que eu subir um vídeo aqui vocês vão receber uma notificação em primeira mão Me sigam também no Instagram do nicho de emagrecimento, ok? Feito isso, então vamos começar aqui Eu sou Souza, do canal Tutor Souza, seja bem-vindo, seja bem-vinda Primeira coisa que nós vamos fazer aqui pessoal é entrar no Google Drive E já vamos aqui nesses três tracinhos canto superior esquerda Vamos em configurações Primeira coisa que devemos fazer, né? Aí você vem aqui embaixo e deixa ativado esse aqui, ó Transferir arquivos só por Wi-Fi Não deixe desativado porque vai consumir os seus dados, ok? Beleza, agora nós vamos voltar aqui no Google Drive Vou abrir aqui de novo E nós vamos fazer o upload de uma imagem, ok? Para isso, vamos fazer o seguinte Pode notar que eu já tenho algumas pastas aqui, né? Nós vamos clicar no sinalzinho mais aqui Agora nós vamos clicar em upload Note que aqui tem várias funções Mas o tema aqui é compartilhar arquivos, né? Pelo Android Então eu vou clicar aqui em fazer upload E aqui eu vou clicar aqui, pessoal Nos três tracinhos canto superior à esquerda E vou em imagens Na verdade, quando você subir tem que apagar Eu nem apaguei, né? Vou pegar esse fundo aqui E vou pegar essa segunda aqui E vou clicar em abrir, né? Demora um pouquinho que o Wi-Fi não está muito bom Não está essas coisas todas, né? Então, pessoal Já completou aqui, né? São esses dois aqui, ó Esse e o outro aqui, né? Pessoal, e o caminho inverso Para poder baixar esses Esses arquivos Para o seu aparelho de volta Que ele está na nuvem, né? Você vai aqui, ó Nesse Nesses três pontinhos Vai clicar em cima Você vai descer aqui, ó Você vai clicar aqui em download Que ele vai baixar Para o aparelho Ok? Eu não vou fazer isso Tem essa outra opção aqui também De criar pastas, né? Você clica no mais E aqui você clica em pasta E aqui você vai renomear a sua pasta, né? Vou colocar aqui, ó Foto 03 Criar Notem que está criada aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Foto 03 Tá vendo aqui? Eu vou clicar nos três pontinhos E vou aqui, ó Alterar a cor Vou colocar essa cor vermelha aqui, ó Tá vendo aqui? E eu vou criar umas subpastas Vai ficar mais organizado Vou clicar em cima aqui Sinalzinho mais E eu vou colocar uma data, né? É Vou pôr novembro Novembro Em 2020 Criar Podem ver que aqui em cima está a foto 03 de novembro de 2020 E pra mim adicionar arquivos dentro dessa pasta É dessa forma Você vai clicar na pasta Sinalzinho mais Fazer o upload Você vai escolher uma imagem, né? Aí aqui eu vou Descer aqui, ó A barra de rolagem, né? E notem que já está fazendo aqui, ó O upload Vou esperar completar, né? Que demora um pouco A internet não tem essas coisas todas Aguardar aqui E notem que já está aqui, pessoal Ok? A outra dica aqui também É bem fácil Bem simples, né? Eu vou clicar nesses três pontinhos aqui E vai abrir esse menu aqui Com várias opções Então O que é que eu vou fazer? Eu estou com essa pasta aqui Eu vou tornar ela Eu vou ativar aqui Porque está desativado Compartilhamento de link Está ativado aqui, está vendo? O que vai acontecer agora? Pode ver que apareceu aqui Essa notificação Agora eu copiei, né? Agora eu copiei, né? Esse link Eu vou agora no WhatsApp Aqui, né? Pode abrir qualquer pessoa aqui Por exemplo Vou colar aqui, ó Pode ver, mas eu não vou enviar Aí é só você clicar em enviar Pode ver aqui, ó Google Drive, está vendo? Mas aqui eu vou apagar Ok, pessoal? Essa foi mais uma dica E este foi o tutorial Espero que tenha sido útil Para vocês Aguardo vocês no próximo tutorial Deixe comentário aí Se inscrevam Deixe like aí Comente também no Instagram Me sigam também, ok? Até o próximo tutorial Fui! Valeu!